Fala galera, mais um reparo feito com sucesso aí, ó, multimídia Corolla S100, top demais, ó Defeito desse aparelho que ele tava dando, ele não lia DVD, ele não funcionava o rádio, não funcionava a TV nem a câmera de ré Tá aí, ó, show de bola, ó, funcionando tudo perfeitamente Na verdade o rádio, quando você tocava na função aqui, ó, ele não fixava, ele voltava E também não tinha volume, o DVD, ele não dava o vídeo e tal, mas é isso aí, ó Mais um reparo feito com sucesso, na melhor do rio, vem pra artefilme, multimídia Corolla, o Inca S100 Vem ser feliz